Olá clientes e amigos da Shinerai Motopass Vilarinho, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. E você que estava em busca de um paralama dianteiro para sua moto Shinerai Fenix Gold, cor azul. Produto usado, em bom estado de conservação, sendo anunciado por R$ 120,00. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-598. Oferta da Shinerai Motopass Vilarinho. Oferta da Shinerai.